Bem no interior das ilhas, mais perto ainda dos vulcões adormecidos, é o local ideal para descobrir a verdadeira identidade dos Açores. A criatividade política e a decisão dos publicitários juntaram-se e apresentaram a nova marca Açores. Exatamente porque este espaço apela àquilo que de mais genuíno, àquilo que de genético tem as ilhas dos Açores. Esta força telúrica de criação e que criou este espaço e que nós esperamos que também seja a mesma força telúrica que a marca Açores tenha para cumprir os objetivos para que é criada. O Algarve do Carvão para nós tem dois simbolismos muito importantes. Um é que realmente se a ponta de inspiração era a natureza, isto é um dos reflexos mais profundos de como é que a natureza se manifesta nos Açores. E por outro lado foi uma marca que nós criámos de dentro para fora. Vamos procurar a verdade da marca antes de transformar num grafismo, numa identidade, numa tipografia. É pela natureza que os Açores querem conquistar visibilidade e mercados. A dinamização da economia, através da criação de uma marca, obedece aos objetivos de uma agenda para a criação de emprego e de riqueza. Os empresários estão de acordo. Em termos globais terá muito mais força, os Açores todos juntos. Penso que poderemos fazer um trabalho bastante diferente, tanto a nível nacional como a nível do estrangeiro, e que era fundamental, já deveríamos ter feito, ou seja, estamos sempre um bocadinho atrás dos acontecimentos, mas sim, estamos num timing perfeito para arrancar com bastante força em termos globais. É uma necessidade grande que haja uma concentração de meios e que haja um remar na mesma direção. E deixar de haver tantos retalhos e perceber-se que os Açores não são uma ilha ou duas, são nove. O facto de haver uma marca agregadora e ainda mais certificada pela natureza pode ser muito importante para o desenvolvimento dos Açores. A próxima edição de BTL será o palco para a apresentação nacional da marca Açores. Açores. Certificado pela natureza.